Para celebrar o lançamento do ultra esperado filme Michael Jackson's This Is It A MTV Networks Europa oferece a você uma viagem inesquecível Você e três amigos poderão ir a Berlim, na Alemanha E se hospedar num hotel cinco estrelas E assistir o filme em uma sessão particular Para ter a chance de ganhar esse prêmio Acesse mtv-thisisit.com Acesse mtv-thisisit.com